Música A partir deste final de semana, quem quiser adquirir produtos coloniais alemães e japoneses direto dos produtores de Voti precisa apenas trafegar pela BR-116, passar o pórtico da cidade e logo na avenida Bom Jardim à direita, antes mesmo da primeira rótula, entrar na Casa do Agricultor. O novo espaço entra em funcionamento na tarde deste sábado, oferecendo diversos itens de alimentação fresquinhos. Até então, as feiras promovidas pela Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Voti ocorriam junto à colônia japonesa do município. O espaço, por enquanto, vai funcionar de sábados e domingos, a princípio, até que nós conseguirmos legalizar todas as documentações, para depois ser mais dias por semana. Além de temaki, sushi e akisoba, por exemplo, quem for até a feira poderá adquirir também frutas, verduras e produtos coloniais, como cucas e pães. Nós somos uma cooperativa formada por 36 famílias, basicamente da agricultura familiar, e a ideia de trazer para cá foi justamente para poder agregar todos os produtos, não só o japonês, mas também os produtos coloniais de origem de alemã, e é um ponto bem estratégico, assim, para poder atrair o turista. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti